Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse assunto bem interessante, Gog Magog, o que o menino Nathan viu em sua morte clínica sobre essa grande guerra. Como a gente falou, falamos aí só o primeiro minuto da aula mesmo e caiu, que o Nathan, menino de 12 a 14 anos, adolescente novo israelense, estava ali passando na cidade em Modim, aqui em Israel, com a sua mãe em Sukkot, estava sentindo mal, mão e pé muito gelados, estava sofrendo de tonturas e estranheza no corpo alguns dias, foi deitar e dormir. Quando ele foi deitar e dormir, passou mais mal ainda, sentiu que o corpo dele desligou e desmaiou. Nisso o corpo dele desligou e desmaiou e começa a se ver de cima. A gente sabe que milhões de pessoas, quando passam por morte clínica, passam pela mesma sensação, tá certo? Do nada sentiu que o corpo está saindo, muitas pessoas sentem que a alma está saindo pelo nariz, outras que a alma está descolando do corpo, e as pessoas, todas elas, dizem que se encontram de fora, começam a se assistir ali dentro, e não sabem se eles são as pessoas que estão se vendo de fora, ou se eles são aquela pessoa que estão lá dentro. Pessoal, mais de 200 pessoas ao vivo, juntando os dois canais, quem está ao vivo, fala amém, bebe alguma coisa comigo, come alguma coisa comigo, escreve aqui embaixo, para a gente comemorar junto mais um estudo de estourar. Um cafezinho mais gostoso, o Baú Hashem, da melhor esposa, Berta Hask, Baú Hashem. Então aí, pessoal, vamos lá, 215 pessoas ao vivo, vamos continuar. E aí, galera, ele começa a se ver de fora. Muitos passam pela mesma coisa, inclusive se estiver assistindo agora a minha sogra. Fanny, mãe da minha esposa, que também com 20 e poucos anos, passou por morte de clínica também, e recebeu algumas mensagens lá de cima. Pessoal, o Natan, nada religioso, não conhece nada de estourar, o que a gente chama em hebraico, Hiloni, que é como religioso e também o não religioso, se considera o nome hebraico, tá bom? Que ele está assim, fora de qualquer ligação com religiosidade. E esse menino, e é importante falar isso, porque esse menino, o que eu vou falar para você nesses próximos 50 minutos, é coisas absurdas. E só bomba, atrás de bomba. E esse menino, ele começa a se ver de fora. E assim que ele se vê de fora, ele começa a ver o corpo dele se elevando, se elevando, se elevando, se elevando. Até quando o corpo dele se eleva, ele diz que acontece o seguinte, ele começa a encontrar entes queridos. Pessoas da família, já previamente falecidos. E ele encontra pessoas que ele conhecia, encontra pessoas que ele nunca viu na vida, e ele também encontra rabinos importantes. O principal rabino que ele encontra lá, vestido ali, com uma roupa especial, com muita luz, foi o Rav Ovadia Yosef, o maior rabino sefaradi da nossa geração. Não só o maior rabino sefaradi da nossa geração agora, como também pelo fato de ter sido um líder muito grande. Então, todo mundo que é reformista, todo mundo que gosta do judaísmo, mas não gosta de nada assim religioso, que é meio estranho, ataca o Rav Ovadia. Porque ele foi um líder muito grande, ele falava forte, falava duro, igual a maior parte dos rabinos sefaradim, que normalmente falavam duro, com uma posição assim muito forte, muito líder, e muitos deles causaram raiva de pessoas não religiosas, ou pessoas que são ignorantes. Tá bom? Então, o Rav Ovadia Yosef aí, não gosta de reformista. E é melhor, porque se o reformista não gosta, significa que o rabino é melhor ainda. Porque o reformista mudou toda a Torá. Tá bom, pessoal? Resumindo. Rav Ovadia Yosef, a Rav Ovadia Yosef aperta a mão dele, abençoa ele, ele não entende, ele não sabe nem quem é ele. Mas aí, esse menino começa a explicar, depois que acabou a morte clínica, ele começou a ser chamado para alguns lugares, umas sinagórias. Ele explica, quando você está no mundo espiritual, não é que você fala, e peraí, eu acho que esse cara eu conheço em algum lugar. não é um tipo de memória, não é um tipo de associação cerebral, igual quando você está vivo. O que ele explica, e tenta explicar o tempo inteiro, esse menino Natan, para todos que o assistem, até hoje, esse caso aconteceu há três anos atrás, em 2015, é que ele diz que lá você simplesmente sabe. Então, quando ele viu o Rav Ovadia, ele falou, eu não conheço esse rabino lá de baixo, eu nunca vi ele, mas eu sei que é um tzadik, um justo, chamado Rav Ovadia. Porque quando a pessoa está no mundo espiritual, ele simplesmente sabe. Ele simplesmente entende. Isso a gente fala muito na nossa aula, no meu canal do YouTube, sobre autista, os segredos estão com ele. Vai lá e assiste a uma aula de uma hora, sobre o tema. E aí, pessoal? Outros justos aparecem para falar com ele, e ele também começa, a partir do momento que ele entende, o que está acontecendo sobre a morte dele, respondendo possíveis perguntas aí agora, é que que come o mérito para que justos, né, sábios, estejam me recebendo, tá bom? 270 pessoas ao vivo. E ele fala que, ele entende também, e depois ele é avisado sobre isso, que ele tem méritos dos seus antepassados, ou seja, o mérito que está fazendo com que ele esteja sendo recebido por justos no mundo vindouro, não é devido aos seus méritos pessoais, e sim, méritos dos seus antepassados. E aí, pessoal, o que que é, o que que é muito interessante, é que, nesse momento que ele começa a, a olhar isso, e olhar o sardikim, ele começa a perguntar, o que que eu estou fazendo aqui, qual que é o meu pecado, por que que eu morri, agora eu entendi que eu morri, e aí vem um, uma força que ele entende depois, como o anjo da morte, aparece para ele, e natural, o anjo da morte, ele é normalmente visto como, uma for, uma, uma, uma luz, só que uma luz, é, 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 negativa, e essa luz negativa, normalmente é cheio de olhos, o corpo todo é cheio de olho, 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 olho no rosto, que a ideia é justo de humilhação, a ideia de que você está sendo olhado, humilhado em público, e ele fala que ele é muito alto, muito alto, muito alto, isso também é falado também nas leituras dos escritos da Kabbalah, e ele começa a falar para ele, pega ele pelo peito, segura ele no peito, segura ele forte no peito, e fala, quando você voltar para o mundo, ele já diz que ele vai voltar para o mundo, se ele não consertar os atos dele, ele vai pagar por cada erro dele, porque no mundo espiritual é o mundo da verdade, e não tem como fugir de Hashem, não tem como fugir da justiça, não tem como fugir da verdade, e o Natan, esse menino, fala que ele fica com muito, muito medo em escutar tudo isso, tá, e mostram a ele, anjos, malarim, anjos, para quem quiser entender, tenho três aulas sobre isso, no meu canal, não é tipo um louro de asas, tá, com uma coroinha na cabeça, mas são forças de luz, e cada anjo, cada malarim hebraico, ele foi criado com algum objetivo especial, tá, cada anjo é para alguma coisa específica, ele fala que levam ele, e mostram como é que no mundo, o mundo vindouro, mostram para o Natan, o mundo vindouro, quando ele começa a ver o mundo vindouro, ele começa a ver que tem vários níveis, e ele não entende a princípio, o que que é isso, estou vendo níveis, estou vendo luzes diferentes, pessoas diferentes, sentadas em níveis diferentes, ele não entende, não é o mesmo lugar, não é uma casa, tipo uma casinha, um mundo vindouro, óbvio que não, o que ele fala também nisso, bate de acordo com a Torá, que ele começa a ver um lugar iluminado, onde tem vários níveis, onde tem níveis de pessoas, que se importam com o Torá e com a Shem, a nível médio, e ele fala que não importa lá, o tamanho da barba da pessoa, não importa o tamanho da peyota da pessoa, não importa se a pessoa está de terno ou não, o principal que importa, isso aqui é detalhe, barba pela Kabbalah é bom, mas é um detalhe perto do principal, que são 613 mandamentos, ele começa a falar que ele vê, que as pessoas que são estudiosos da Torá, que pegam horas do dia para estudar a Torá, estão no nível mais alto ainda, e ele fala que o mais alto nível ainda disso, muito alto, são as pessoas que ensinam Torá, que ensinam o judaísmo para os outros, e ele diz que mais alto do que isso, são as pessoas que voltam a entruvar, são as pessoas que não eram religiosas, se arrependeram, e agora tem uma vida com Torá, com o seu objetivo, e aí ele fala que a luz que ilumina essas pessoas, é algo incrível, que é algo que é temeroso, que é algo que assusta, mas não de ruim, e sim assusta no sentido de você ficar, realmente, sabe, estarrecido, boquiaberto, de você ficar assim, realmente, muito, muito chocado, com o que você vê, e isso ele fala durante o tempo todo, e aí pessoal, é um momento importante para falar um adendo, esse menino apareceu aqui na mídia israelense, apareceu com um rabino importante, um rabino mega importante, que também voltou em Tchová, se arrependeu, chamado Ravramilev, e é um rabino que ele quis chamar esse menino, porque é um rabino que já acompanhou, dezenas de casos mortes clínicas, então ele sabe discernir, até que ponto é verdade, ou se a pessoa pode estar mentindo ou não, fora isso, também teve um rabino, de uma pequena raciduta em Israel, esqueci o nome dele, na época eu tinha assistido a aula toda dele sobre o assunto, que também chamou um menino, e falou impossível um menino dessa idade, totalmente não religioso, que realmente passou por morte clínica, saber disso tudo, e, na época, porque isso foi há três anos atrás, eu lembro que eu recebi, de um aluno meu, uma notícia que tinha saído na TV israelense, que pegaram cinco psicólogos, que eles são especialistas em linguagem corporal, e micro inspeções faciais, para ver de forma científica, e averiguadora, o máximo de apuração, se esse menino podia estar mentindo ou inventando, e viram que é impossível, uma hora e quarenta e oito minutos, o menino não pode ter mentido em uma frase sequer que ele falou, de acordo com os psicólogos, e é por isso que eu estou trazendo essa história aqui, porque não é pegar uma história na internet, não é trazer para vocês, primeiro, eu vi testemunho de dois grandes rabinos da geração, e depois também a parte científica, que é legal escutar, que são os cinco psicólogos, especiais em linguagem corporal, para ver esse movimento que ele faz, e micro expressões faciais, que é mais forte ainda, porque de acordo com a ciência, é impossível você conseguir controlar as micro expressões faciais, na hora que você está mentindo, e aí pessoal, esse menino começa a falar, que depois que o levaram, ele para ver o mundo elevado, o mundo vindouro, aonde estão as pessoas que voltaram em Tiová, estudam Torá, ensinam Torá, onde as pessoas estão gritando lá, vai Torá, que nem todos vocês e todos nós, que Bezat Hashem estejamos juntos sempre com os Sadikim, com os justos, nesse mundo e no mundo vindouro, junto com todo o povo judeu, amém, e todos os Bnei Noor de Sadikim, ele fala que depois disso, esse anjo leva ele para o Gainam, o Gainam é um mundo espiritual, da onde as pessoas sofrem, principalmente na consciência, principalmente é um sofrimento de consciência, de vergonha, pelo que ele sabia que deveria fazer e não fez, é importante aqui, colocar, frisar, que o que a pessoa não teve oportunidade de aprender, sobre as suas responsabilidades espirituais no mundo, ele não será julgado por mal, porque Hashem, junto com o justo, ele é piedoso, e a gente fala que ele é mais piedoso do que justo, porque ele quer muito, que você volte em Tiová, ele quer muito que você se arrependa, mais do que simplesmente falar, errou, acertou, não é isso, não é assim que funciona, e nesse mundo espiritual, onde as pessoas estão com vergonha pelo que elas fizeram, estão passando por sofrimento, estão com a sua alma sendo limpa, ele fala que ele vê pessoas sofrendo muito, e ele vê almas, muitas vezes que não se importaram com espiritualidade, que não estavam nem aí, por seus objetivos, como os judeus, que ouviram mil vezes sobre o sabato, falaram, deixa pra lá, ouviram um milhão de vezes, sobre se importar em um homem, botar te filhinho, deixa pra lá, a mulher judia, que escutou um milhão de vezes, sobre andar com recato, não estou nem aí, ou o Benenoa, que escutou sobre as sete leis, e Deus me livre, negou, empurrou, desprezando, ele fala que essas pessoas, gritando muito, se desesperando, novamente aparece pra ele, o anjo da morte, o Malaha Malveith, e fala pra ele, você vai pagar muito caro, se você fizer as coisas erradas, e ele fica desesperado, ele fala que é justo, somente olhos, como nós falamos, e um ar de ameaça muito grande, durante o tempo todo, desde o início da morte clínica, e já aqui, digo pra vocês, que ele ficou o todo, 15 minutos morto, 15 minutos falecido, acontecendo todo esse caso, e ele trouxe uma quantidade, de informação inacreditável, ele ficou numa sinagoga, dando um, a sua testemunha sobre o caso, de 1 hora e 48 minutos, falando sem parar, sobre tudo que ele viu, e nisso, o próprio rabino, chamado Ravrami Leiv, um rabino haridi, muito especial da nossa geração, ele fala que é normal, que todas as pessoas, que quando morrem e voltam, em pouco tempo, ele aprende muito, independente se ele é uma pessoa elevada, ou não, isso não tem a ver com o nível da pessoa, isso tem a ver com que no mundo espiritual, o tempo não é limitado, o tempo não existe da forma, que existe aqui nesse mundo, o Ravrami Leiv aproveita até para trazer o caso do Arizal, que toda o Das Lishit, terceira refeição religiosa e sagrada do Shabbat, normalmente perto do pôr do sol ao sábado, ele sempre dava uma cochilada de um, dois minutos, quando ele acordava, perguntavam para ele, onde você estava? Ele foi nos mundos superiores estudando o Torá, perguntavam para ele, ensina para a gente o que você aprendeu, e o Arizal falava, se eu tiver que ensinar tudo o que eu vi, eu vou demorar 70 anos, para ensinar vocês, explicar a vocês, tudo o que eu estudei nesses dois minutos, ou seja, a pessoa elevada como o Arizal, vai ver extremamente mais, uma pessoa não elevada, também vai ver acima da lógica humana, porque no mundo espiritual, não há tempo definido para ninguém, e aí, ele fala que o tempo todo, ele tem a noção que ele está morto, ele tem a noção, desde o começo, quando ele viu uma luz muito grande no túnel, como a minha sogra viu também, Fanny, e como muito, quer dizer, como quase todo mundo que passou por morte clínica, atestada, viu, essa luz, que essa luz fala com você, essa luz ele emana, um amor, um sentimento de segurança maravilhoso, e esse menino Nathano fala que, o sentimento que ele tem dessa luz, acontece praticamente o tempo todo, ou seja, praticamente o tempo todo, ele está percebendo que a Shem está com ele, pessoal, estamos aí, 332 pessoas ao vivo com a gente agora, e aí pessoal, vai rolando a história, eu vou ter que resumir, tá, até o final dessa aula, porque foi uma hora e 48 minutos ele falando, e aí o que acontece pessoal, começo a mostrar para ele, por exemplo, o valor de algumas mitzvot, exemplo, começo a falar para ele, no mundo espiritual, sobre o tzitzit, e ele pergunta, sobre a grandeza do tzitzit, porque, quando falam para ele, sobre o tzitzit, ele já entende, ele já sabe que ele está no mundo espiritual, mas a alma dele tem um limite, e ele quer entender melhor, e aí, anjos falam para ele, coloca o tzitzit, cada instante que você estiver usando o tzitzit, cada instante no relógio, é uma mitzvah da Torá, para todo homem judeu, a partir dos 13 anos, é uma mitzvah da Torá, a cada instante do dia, que você estiver com o tzitzit, por cabalá, e por conselho rabínico, mesmo à noite, também é bom estar tzitzit, e por conselho de cabalá, é muito bom dormir tzitzit, eu, eleal, inicialmente, não tiro tzitzit, só para tomar banho, não tiro tzitzit, tá bom, acorda, eu boto, eu estou de tzitzit, tira o tzitzit que eu estava dormindo, boto o tzitzit de acordar, tá bom, bota para lavar, usa outro, tzitzit especial de Shabbat, se não puder, lava mais vezes o próprio tzitzit e usa, sempre o tzitzit, a camisa do judeu é o tzitzit, mas pela Torá, só é obrigado para homem judeu, a partir dos 13 anos, durante o dia, a noite não é necessário, de acordo com a lei da Torá, e aí começa a falar para ele, do tzitzit, obviamente assim que ele acabou, morte clínica, ele botou o tzitzit, e ele disse que ficou muito assustado, com muita coisa que ele viu, muito assustado, começam a falar para ele também o seguinte, começam a falar para ele que os sofrimentos, da última geração, que lá dizem para ele que é agora, falam para ele, que vai ter uma grande guerra, que é o assunto que eu botei, gogo magogo, por mais que a aula não é para ficar só, metralhando profecias, eu já tenho três aulas dessas no meu canal, chamado a vinda de Mashiach e a última guerra, sendo que em breve, vou dar mais uma aula, com muita coisa que eu ainda nunca falei, sobre, Blinander, que eu nunca falei, sobre gogo magogo e vinda de Mashiach, e aí falam para ele, que vai ter uma última guerra, o que ele viu sobre a última guerra, pessoal? Falam para ele, que vai ter uma última guerra, da qual os 70 povos do mundo, ao todo no mundo, são 71, 70, e tem o povo judeu, vão no final das contas, se juntar contra Israel, e vão tentar conquistar Jerusalém, isso tem muitas interpretações, pessoal, atuais, de que seria conquistar Jerusalém, tem gente que considera, que a ONU vai representar, essa força de 70 países, e vai tentar se tornar, Jerusalém ecomênica, ou seja, não é também do povo judeu, e nisso vão aproveitar, para deixar os muçulmanos radicais, não todo muçulmano, os radicais terroristas, matarem o povo judeu, tem outras interpretações de rabinos atuais, que entendem que isso vai ser não, não tem nada de ecomênico, nada de ONU, nada de ideia de paz, nem paz falsa, vai ser guerra, dentro das cidades, onde os exércitos vão entrar, com tudo isso, a Kabbalah deixa claro, que o lugar mais, é, 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 o lugar mais seguro do mundo, durante a última guerra, será em Israel, e o lugar mais seguro do mundo em Israel, será Jerusalém, esse menino Natan, viu exatamente a mesma coisa, não é que a gente precisa do menino Natan, para saber que a Torá é verdade, mas é legal, no mínimo é maneiro, você escutar que o menino viu, exatamente, uma profecia cirúrgica, por assim dizer, da nossa Torá, mais legal ainda, é saber o seguinte, tem gente que quando eu falo sobre esse tema, fala, Rabir, mas será mesmo que Israel é um lugar mais seguro? a minha resposta, normalmente é a mesma, o mesmo Deus, que falou que vai acontecer Gog Magog, acertou em cheio, sobre a Pérsia atual, o que é Pérsia atual? Irã, acertou sobre vários, pontos que eu vou falar, nessa continuação, o mesmo Deus, que criou o mundo, criou o povo, criou a Torá, acerta tudo, ele não vai acertar também, que Israel é o lugar mais seguro do mundo, que Jerusalém é o lugar mais seguro do mundo, pode ficar tranquilo, eu até tenho uma dica, que eu falo brincando para as pessoas, a gente sabe, de acordo com o Shirashirim, o Midrash do Shirashirim, que diz, do Cântico dos Cânticos, do Rei Salomão, que diz que o Kotel, que é o Muro das Lamentações, ele foi usado para o primeiro tempo, para o segundo tempo, ele nunca vai ser destruído, vai ficar até o terceiro, eu até falo brincando, você quer ficar tranquilão, na Guerra de Gog Magog, bota um acampamento ali, colado no Kotel, no Muro das Lamentações, e eu quero ver alguma coisa conseguir te pegar, porque Hashem está dizendo que não vai destruir, agora, por outro lado, é bom lembrar que Hashem não falou, que a pessoa quer acampar do lado do Kotel, não vai morrer, está dizendo que o Muro não vai destruir, tá bom? Mas, querendo ou não, é um ato de muita imunar, muita confiança, a pessoa saber, que Gog Magog, não é uma guerra de decreto nacional, ou sobre o povo inteiro, Gog Magog é uma guerra final, principalmente para Deus castigar os povos de uma forma geral que humilharam o povo judeu, e para também castigar todos os judeus que não se importam ou desprezam a Torá de Hashem. Tudo vai ser de acordo com como ele teve a oportunidade na vida, tudo vai ser de acordo com o teste que ele tem, e, obviamente, pessoal, vai ser proporcional para cada um, tá bom? Às vezes uma pessoa estudava uma hora de Torá, isso para ele era mais difícil do que um judeu em Israel estudar oito, tá bom? Então, tudo isso são contas que a gente não tem como saber ao exato. E aí, começam a falar para ele o seguinte, durante a guerra de Gog Magog, uma das pessoas que fala para ele é o Ravovai de Usef, de novo, pessoal, o maior Ravovai de Usefari que faleceu por volta de seis anos atrás, Ravovai considerado polêmico por alguns reformistas e não religiosos, e aí, pessoal, sempre quando você quer escolher um bom Ravovai, escolha aquele que os reformistas ou os não religiosos, às vezes, não gostam, porque se pessoas que estão fazendo tudo errado não gostam, é bom sinal, tá bom? É bom sinal. Um Ravovai que foi um líder, foi apontado pelo Babassale, Babassale, para ser o Rabino-Chefe de Israel, Rabino grandioso, sem palavras, Ravovai de Usef. Tanto o Ravovai de Usef quanto o Ravovai de Usef, que foi o maior Rabino-Auskenazin que faleceu nessa geração, eles estavam sendo juízes do julgamento desse menino do Natan. O terceiro juiz ele não lembra, porque normalmente são três juízes. E é bom também lembrar, pessoal, que o Natan, ele teve muito mérito, porque o Arisa, ele explica que tem três formas de você e eu, depois dos nossos 120 anos, se Deus quiser, completos, sermos julgados. Tem o nível anjos, que é anjos que foram criados pelas suas mitos, coisas boas, e anjos foram criados pelos seus pecados. Esse é o nível básico. O nível mais alto é por Tzarequim, por Justus, como o Natan foi julgado. E o nível muito, muito, muito alto, que é ser julgado direto por Hashem, que é o Mesaquia Tarabim, são as pessoas que se importam com o público, são as pessoas que fazem com que o público sempre esteja fazendo mitzvah, se importa com os outros. E aí, pessoal, vamos falar para ele o seguinte, todas as pessoas que voltarem em Tchuvá, todas as pessoas que se arrependeram de coração, eles não vão sofrer na guerra de Gog e Magog. O menino perguntou quem era Gog. Gog seria o representante da guerra e Magog é o lugar. Lembrando que isso também é uma interpretação. Nada está totalmente claro sobre o Gog e Magog. Nada está totalmente óbvio nas escrituras sobre o Gog e Magog. Tem muita coisa que a gente precisa se peneirar muito para entender o que quis dizer. Elucidar muito. Gog, quando perguntaram para ele quem era, ele perguntou, disseram para ele no Mundo Superior, falaram para ele é o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Aproveitando para dizer para vocês que Gog ele é feito de algumas partes, de algumas épocas. Da parte boa e da parte ruim daqueles que vão inicialmente enganar o povo judeu e vão fingir que são bons e aqueles que vão tentar destruir o povo judeu. Ou seja, cada geração tem a oportunidade de Mashiach chegar por bem e também há várias datas possíveis para acontecer a última guerra Gog e Magog. a guerra de Gog e Magog com o Obama inicialmente já não acontece mais. Ele saiu da presidência. E depois eu vou até explicar uns motivos do porquê que às vezes é empurrado o decreto de Gog e Magog. O que que consegue, quem tem o mérito e o que ganha o mérito de fazer com que Gog e Magog seja protelado como aconteceu. Bom, até a época o Obama. O Obama foi o presidente que eu não estou nem me importando quero sempre deixar isso claro com esquerda, política, direita, política, centro. Eu estou me importando aqui com o que está ligado a Torá. O Obama foi o presidente que fez um acordo cruel para o povo judeu com o Irã que graças a Deus o presidente atual, o Trump tirou de novo. Também não sou fã do Trump, sou fã de Hashem e da Torá. Fico feliz quando um político faz alguma coisa de acordo com a Torá. Fico triste quando alguém faz de acordo. não vou idolatrar nenhum político nenhum presidente porque isso é ridículo. A gente sabe que muitas vezes a pessoa faz um ato bom mas ela é corrompida por dentro e eu não estou aqui para julgar num momento bem nem mal. Mas o Obama fez um acordo de dar 100 bilhões de dólares para o Irã partir um dinheiro vivo para o Irã supostamente não fazer mais bomba nuclear. Só que as precondições eram ridículas. por exemplo se o órgão nuclear mundial ligado com esse acordo achava que o Irã estava fazendo besteira tinha mais ou menos 24 dias de tempo para ser avisado e só depois fazer a visita no Irã. Ou seja, 24 dias da tempo do Irã modificar todo o arsenal para outro lugar e enganar. Teve uma charge que foi feita até em 2015 para 2016 que foi feita numa charge num jornal israelense meio irônico da qual um motorista israelense é pego numa blitz chega o policial e pergunta para o cara vem cá você tem maconha aí no seu carro? E fala não, 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 não mas você quer ver agora? Aí o policial fala não, não, não só daqui a 24 dias. Ou seja, uma charge muito bem colocada para mostrar que esse acordo foi muito estranho. foi um acordo de quem tem medo do maior talvez exportador de petróleo do mundo da revolução islâmica radical do Irã que foi feita desde 1979 que o intuito atualmente é ditadura matar a qualquer um que pense diferente se você viu um homem dando mão dada por outro você já mata é uma loucura o Irã hoje em dia é uma vergonha e mostraram para ele que o Obama iria carretar essa guerra ainda faz sentido o decreto de Gog Magog foi empurrado porque o menino Nathan entendeu que alguns meses depois da morte clínica iria acontecer Gog Magog só que não é a primeira vez que pessoas passam morte clínica falam sobre um bilhão de coisas que vão acontecer no futuro e acertam falam sobre um milhão de coisas que estão acontecendo no presente e ninguém está sabendo e acertam mas a data de Gog Magog eles erram não é a primeira vez nem a segunda nem a décima o motivo principal e eu vivenciei essa história com o caso do Dibuc que foi o caso de um judeu brasileiro que teve um problema espiritual uma alma que entrou nele não é comum isso acontecer no mundo tem muita charlatão por aí que inventa essas histórias mas aconteceu e ele ficou alguns meses na minha casa e o próprio Dibuc essa alma que estava nesse colega meu falou sobre possíveis datas de Gog Magog ele mesmo dizia lá no mundo espiritual as datas mudam toda hora toda hora existe um círculo de letras e movimentos de decretos modificando toda hora parecida inclusive com o que muitas pessoas viram naquele primeiro filme famoso Matrix que por sua vez foi orientado por alguns rabinos de estivar ortodoxo israelense vamos voltar aqui direto para o ponto onde estávamos então falam para ele que o Obama é o representante máximo de Gog Magog um grande inimigo do povo judeu isso aí é óbvio se eu garanto a vocês também durante oito anos só fez mal o povo judeu guerra contra o Hamas o Obama mandava Israel não revidar mesmo que estivesse sendo atacado por 300 mísseis por dia ficava dando dinheiro para Gaza numa canetada numa assinada final no último dia de presidência deu 25 milhões de dólares para a Palestina sendo que ia para grupos terroristas quer dizer o cara foi e certeza será o inimigo de Israel até os últimos dias de suas vidas o inimigo de Hashem e aí ele fala que o Obama ia articular essa guerra e eu quero deixar claro para você que mesmo em 2018 nós podemos ainda continuar vendo que essa articulação da guerra pode continuar vindo do Obama e aí pessoal mostrando para ele sobre a forma que muitas pessoas poderiam falecer nessa guerra mostraram para eles bombas grandiosas que ele entendeu depois como bomba atômica tá não explicaram para ele dessa forma falaram para ele que bilhões de pessoas morreriam bilhões com B tá com B de bom bilhões de pessoas iriam morrer nessa guerra e que Israel estaria muito protegido por mais que as pessoas também tivessem que acertar suas contas espirituais também viriam a falecer esse Rava e outros lembraram na hora uma coisa também que eu falo muito para vocês que é sobre o Terrelim 91 Salmo 91 escrito pelo rei Davi da qual ele profetiza sobre a guerra de Gog Magog ele fala mil vão morrer do teu lado dez mil do teu outro em você nada vai encostar mesmo que uma bomba caia num prédio em Gog Magog só vai perecer e morrer quem merece quem não merece vai ficar intacto não é um decreto para o povo onde morreu morreu viveu viveu não é uma conta final é igual a conta no final do restaurante quem pagou pode levantar e ir embora e vai continuar passeando quem não pagou vai ter que pagar agora as contas e aí galera mostram para ele todos esses decretos tá certo mostram para ele todos os decretos pessoal muito rápido aqui entender o que aconteceu que infelizmente meu mouse ah voltou a funcionar e aí galera e aí galera uau estamos com quase 400 pessoas pessoal 390 pessoas ao vivo e aí avisaram para ele sobre todos os detalhes que aconteceu em Gog Magog exemplo falaram sobre os países do norte que iam atacar se você agora quiser aprender após essa aula sobre as escrituras sobre Gog Magog entre principalmente em Risquiel Pérex Loshim Vesmone em português profeta Ezequiel capítulo 38 lá o capítulo inteiro é sobre a guerra de Gog Magog fala que Israel vai ser atacado pelo norte quem está no nosso norte pessoal Síria e Líbano né e Síria e Líbano estão com quem Hezbollah estão com bases que vem do Irã todo mundo viu aí é os problemas que o Irã está causando desde 2006 isso é uma profecia o que o Natan falou é uma novidade eu trago para vocês o que o Midrash Yelkut Moni fala você vai ficar assustado o que está escrito lá está escrito que o rei da Pérsia nos final dos dias vai começar a causar problemas com a Arábia Saudita isso já aconteceu vem acontecendo há anos eles se odeiam porque o Irã é representação dos persas a Arábia Saudita do Árabe e eles se odeiam por guerras que já aconteceram antigas inclusive por questão de que a Arábia Saudita é grande amigo dos Estados Unidos e era inimigo enfim e aí um vai brigar com o outro o Midrash fala que a Arábia Saudita vai até os reinados mais fortes do Ocidente quem é o reinado mais poderoso militarmente dinheiro do Ocidente Estados Unidos e vai pegar conselhos de como agir nesse momento vai começar a ter guerra isso já aconteceu a Arábia Saudita já foi para os Estados Unidos os Estados Unidos dá em média 30 bilhões de dólares a cada 10 anos para a Arábia Saudita para manter os interesses americanos no Irã por exemplo os Estados Unidos tem várias bases militares na Arábia Saudita colada no Irã para qualquer guerra agir de lá não precisar mandar caças militares dos Estados Unidos que demoraria mais de quase uma hora para chegar e aí pessoal os países do norte como o Irris que ele fala são exatamente os países que mais nos provocam são os países mais perigosos por mais que Gaza é um problema inicialmente sem fim a gente tem que esperar uma xinra a princípio chegar para acabar o problema lá a gente vê que Gaza não tem um poder muito grande com o Hamas o Hamas ele é extremamente covarde tem homens bombas mas como nós temos cercas muito fortes que nos protegem e principalmente a Shema em primeiro lugar que nos protege e o grupo terrorista não tem tanto poder aquisitivo não é e nunca foi a principal preocupação dos israelenses agora Síria Líbano agindo com Hezbollah Isis Al-Qaeda Irmandade Egípcia Jihad Islâmica e o Irã significa de forma clara o que o Midrash falou para a gente há milhares de anos atrás está escrito de forma clara também na Gemara tratado de Sanhedrin que a Pérsia ao todo tentará dominar o mundo duas vezes já tentou na época do Sirius I Xerche do rei Arrasveró Sirius II que libertou o povo judeu na história de Purim quando acabou para voltar para Israel construir o templo e vai tentar dominar o mundo também nos tempos modernos pessoal a Shem está trazendo alarmes para a gente 24 horas por dia não importa se você está assistindo essa aula em 2018 2019 2020 se você está assistindo essa aula e ainda não começou a guerra de Gog Magog saiba que a Shem está alarmando o mundo e principalmente o povo judeu sem parar e saiba que mesmo assim quando começasse a guerra porque é uma profecia Gog Magog não é só um decreto amargo é uma profecia então precisa acontecer mesmo que seja de forma diminuta exemplo em Risque ele está escrito que a guerra vai durar 7 anos mas a Shem pela sua piedade pode diminuir o sofrimento para por exemplo 2 semanas pode diminuir o sofrimento para uma guerra de 2 horas o Gaon de Vilna de 1700 um rabino que estudava com o profeta Elial se revelando para ele disse que essa guerra vai acontecer em 8 segundos tá bom ou seja tem muitos decretos que vão mudando a todo tempo os decretos vão às vezes piorando vão melhorando vão postergando vão se aproximando é uma literalmente como se fosse um programa de computador um ataque cibernético onde a qualquer momento a programação consegue fazer efeito ter sucesso depois ela é bloqueada sucesso de novo é tudo de acordo com o que? com o livre-arbítrio como tá escrito na nossa Torah e na Gemara em vários lugares Akol Minashamayim Ruth Mirachamayim tudo na sua vida básica já foi decretado nos céus a não ser o seu temor a Deus e é uma frase que traz até uma coisa meio irônica porque não é só o temor a Deus porque através do temor a Deus você pode mudar tudo então olha que interessante tudo já tá decretado no céu fora o seu temor a Deus vírgula porém o temor a Deus pode mudar tudo pode mudar a idade com que você vai falecer se a pessoa não tá conseguindo casar e vai conseguir se ele vai casar com uma pessoa que vai fazer mal a ele aquele é cancelado ele case com alguém que vai fazer bem a ele o temor a Deus ele pode modificar tudo a Shem colocou tudo nas nossas mãos e aí o menino Nathan fala também que na guerra de Gog Magog vai aparecer o Mashiach e ele fala que o Mashiach que ele viu é um rabino inclusive conhecido um rabino que muitas pessoas conhecem ele obviamente cada geração cada tantos anos tem um um possível Mashiach mas ele falou que esse rabino esse Mashiach que é um rabino já mora em Israel ele não sabe se mora em Jerusalém mas ele já anda pelas ruas de Israel e ele tá pronto pra se revelar isso três anos atrás e que esse Mashiach ele vai se revelar ele vai aparecer no monte do Haraz Eitim no monte das Oliveiras na cidade velha de Jerusalém exatamente como Zehariá fala que em português o profeta acho que Zacarias Zehariá é um profeta do Tanakh da nossa Torá e exatamente o que o Natan viu lá o Natan viu lá é o que o Zehariá profeta fala na Torá de que está escrito que o Monte das Oliveiras vai abrir e vai ter tipo um corredor dentro e o Mashiach vai ficar na porta durante a guerra de Magog enquanto a guerra estiver ocorrendo todo aquele que tiver temor a Deus de verdade fizer as coisas como precisa ele vai ter o mérito de entrar e ele vai ser salvo todo aquele inclusive os Rahamim falam que os Bnei não é a mesma coisa os Bnei Noa também vão ser salvos e se não tiver em Israel também igual o povo judeu que estiver fazendo certo e quem não estiver fazendo as coisas certas quem não tem temor a Deus quem despreza os Alarmes de Hashem não vai poder entrar no Monte das Oliveiras e vai morrer na guerra de Gormagogo se esse cara que morrer ou essa mulher que morrer se ele vai ter ou não o mérito de ressuscitar 40 anos depois como Maimonides explica no Tratado da Ressurreição é uma outra pergunta muitas vezes a pessoa sim vai morrer na guerra de Gormagogo mas ele está cheio de mérito para ressuscitar 40 anos depois e ficar para sempre no mundo vindouro que vai ser nesse mundo e tem pessoas que vão morrer nas guerras de Gormagogo e também não estarão existindo mais não estarão mais no mundo vindouro no caso é a existência do mundo vindouro aqui no nosso mundo então isso também é uma coisa que ele deixa claro para as pessoas que querem entender sobre a guerra de Gormagogo é uma coisa que não só o Nathan fala como também a nossa Torá Enzerrariá pessoal estamos aí quase 400 pessoas pertinho do nosso final da aula e eu quero falar para vocês o seguinte não tem como enganar quero falar umas duas coisas muito importantes primeiro não tem como enganar Mashiach Mashiach e Eliyahu Anavi vão sentir pelo cheiro o temor da pessoa a purificação da pessoa para saber que alma ele tem e se ele é uma pessoa verdadeira ou seja é impossível é impossível conseguir enganar de alguma forma Mashiach tá certo outra coisa que também é importante falar é que é falar em alguns lugares sobre bomba atômica inclusive uma das possibilidades eu conto com Gaon de Vilna porque na época de 1700 quando Gaon de Vilna fala que um terço do mundo vai morrer e essa guerra vai acontecer em oito segundos faz as contas comigo na época de 1700 no máximo você jogava uma borracha na cabeça do cara você pegar o copo de café e falar morre garoto não dá para matar bilhões bilhões em oito segundos certamente Gaon de Vilna estava falando de alguma coisa muito grandiosa e a gente entende pessoal que essa coisa grandiosa é a bomba atômica pessoal lembrando aí estão berrando em 400 que alegria pessoal muita gente um salão lotado de pessoas aí sedentas de muita torá e muita sabedoria que a gente está tentando trazer da história desse menino Natan e a bomba atômica pessoal já teve algumas pessoas que disseram inclusive o Natan que uma bomba seria lançada atômica em Jerusalém só que essa bomba começaria a explodir e pararia no ar ou seja faria o formato de um cogumelo e ficaria bum parado justo para mostrar o grande o grande o grande o grande milagre que a gente está fazendo para as pessoas voltarem a chovar mas duas coisas rápidas e a segunda então é a mais forte que eu vou falar para você hoje vai ser o assunto mais forte que eu vou falar para vocês hoje primeiro tem duas coisas a primeira os autistas também falam sobre isso eu falei na minha live de ontem nesse mês aí de maio nove do cinco de dois mil e dezoito falei numa live ontem que eu fiz aqui em casa no meu sofazinho falam sobre isso que os autistas falam muito sobre essa questão de bomba atômica e falam inclusive sobre a Guimarã que quando as pessoas virem que está começando com alguma gobe o certo eles caem dentro de casa estudando o Torah fazendo mitzvot principalmente gritando nós não temos em quem se basear em se apoiar a não ser no nosso pai que está no céu em Hashem essa é a primeira coisa a segunda que é a coisa mais bombástica que eu tenho para falar para vocês hoje se segura porque é pesado vários meninos autistas que já receberam até apoio durante alguns anos Turav Steiman o segundo maior rabino que faleceu acho que ano passado uma assumidade faleceu com 102 anos uma assumidade de rabino que também apoiava esse projeto fora várias outras centenas de rabinos crianças autistas falaram o seguinte muitas pessoas não judias de religiões idolatras como no cristianismo e eu falo isso com respeito a cristãos que podem estar escutando sendo eles católicos ou evangélicos porém ambos entram no problema de idolatria grave com respeito e tolerância eu falo isso nunca com desdém nem ofensa os autistas falam que Roma Vaticano igrejas com idolatria vão utilizar de uma tecnologia chamada holograma que é lançar luzes com formatos no céu para tentar enganar o povo judeu para ficar jogando ideias de idolatria de santos de divindade de tudo que é contra a Torá a Kabbalah traz algumas indicações sobre isso e diz tomem cuidado porque quem acreditar em besteirinha que aparece em formato de luz no céu porque a tecnologia é alta e você não sabia disso vai se dar mal não só vai se dar mal como vai acabar perdendo todo mundo vindou que você construiu por causa de uma besteira que vai ser num momento de desespero jogados em hologramas e faltas falsas provas para tentar levantar a moral de pedra idolatria e santos em formato de estátuas pessoal total respeito e tolerância às outras religiões porém temos que analisar a verdade tomem cuidado não digam depois que não foram avisados seja você judeu que fica ainda em centro espírita cristão ou coisas assim ou seja você não judeu que fica ainda em igreja não diga depois que não foi avisado esse tema é sério e se Deus quiser em outras oportunidades eu vou estender ele mais ainda pessoal nossa aula está terminando aqui terminou o estudo fechado do módulo de abril semana que vem segunda-feira já começamos o módulo do mês de maio e você que não é judeu e quer ser um justo entre as nações não pode não pode perder esse estudo fechado tem um valor que chega a ser simbólico perto do que você vai aprender uma aula por semana de uma hora e meia só informação zero enrolação uma hora e meia de informação final de cada aula dez perguntas sendo respondidas ao vivo a cada três meses você recebe um livro digital que você pode ver no teu computador no teu celular ou imprimi-lo você recebe a cada módulo ou seja a cada mês um módulo com as aulas explicadas sobre tudo que nós iremos estudar com seus tópicos categorias e subcategorias a cada seis meses que você estuda comigo direto seis meses direto você recebe um certificado que estudou comigo que sou um rabino ortodoxo em Jerusalém além disso você também recebe orientações um pouco mais próximas tenta ficar um pouco mais próximo responder de forma mais clara e direto os e-mails e mensagens das pessoas que estão no estudo fechado você vai saber como ser um justo entre as nações quer entrar no estudo fechado? coloque o seu e-mail não adianta falar só eu quero porque eu não tenho como entrar em contato com você coloque o seu e-mail direitinho certifica que ele está certo sobre o estudo fechado você que está no youtube me assistindo no bate-papo coloque aí embaixo agora o seu e-mail você não está se comprometendo com nada em colocar seu e-mail vou te mandar o e-mail explicando como é que funciona a ficha de inscrição que é ridícula de face é tipo nome idade coisa assim e o valor você vai ver o conteúdo é simples a pessoa paga como depósito como cartão de crédito pelo paypal tira uma fotinha do comprovante me mostra ele está dentro desse estudo maravilhoso inclusive estamos agora fazendo upgrade estamos fazendo agora melhorias nossas aulas se Deus quiser em breve vamos ter aula onde os alunos também vão estar em vídeo aparecendo aonde o nível o áudio vai estar melhor o nível da imagem vai estar melhor não vai ter nenhum tipo de ruído vai estar tudo maravilhoso tudo muito bom você que quer entrar em maio e também quer adquirir março e abril porque você ainda não ouviu as aulas de março e abril você pode adquirir a parte dessas aulas quem que você está esperando que você não botou teu e-mail ainda embaixo tá bom e por último convido você a patrocinar o meu trabalho Torá com você entre e participe comigo nesse meu projeto de trabalho grandioso de passar Torá para o povo judeu principalmente e também para todos os não judeus quais sete lhes de Noah me ajude a te ajudar e me ajude a trazermos logo uma xia você pode fazer esse ajuda tanto pelo cartão de crédito quanto pela conta Bradesco é só dizer para mim quer ajudar nesse projeto e eu te passo a forma tá bom eu vou te agradecer demais e a sua mitzvah vai ser imensa obviamente outra forma de ajudar é curtir compartilhar me seguir se inscrever no no meu canal do youtube e a última surpresa é que se Deus quiser até sexta-feira sábado à noite início de domingo estaremos mais do que completando um milhão de visualizações no youtube estaremos comemorando junto isso no domingo que vem é isso aí pessoal que a Xem te abençoe muito muita brahete que a Xem proteja todos vocês a todos nós de qualquer mal espiritual, mental e físico que a Xem proteja todas as mulheres grávidas todas as mulheres antes do parto durante o parto e depois tanto para a mãe quanto para o filho que a Xem dê para todos nós sucesso pensamentos com brahá falas com brahá atitudes com brahá que a Xem dê para a gente sempre saúde espiritual mental e física e alegria que a Xem dê para a gente somente motivos para comemorar que a Xem proteja a gente todos qualquer sofrimento em Gog Magog que a Xem dê o mérito para nós vermos uma xia que seja uma grande alegria pessoal vai torar não fica com preguiça coloque o seu e-mail para os estudos fechados de maio e você ainda não vai estar se comprometendo com nada pessoal leite e até a próxima